Fala, seus lixos! Sejam bem-vindos ao canal mais assistido no almoxarifado das lojas Havan, o melhor canal desse YouTube, que é esse que você está assistindo agora. Não seja otário, já se inscreve no canal, não vacila, não seja lerdo. Me segue no Instagram também, tá aqui, arroba Thiago Santinelli, eu sempre coloco nos stories quando sai vídeo novo, porque o YouTube não notifica todo mundo na hora que eu posto vídeo. Então, mais uma vez, não seja otário. Lembrando, é claro, que esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se, né? São eles que estão fazendo os funcionários dessa empresa trabalharem cada vez menos e ganharem cada vez mais, né? Colocando aí o comunismo na prática, onde os empregados humilham o patrão. E pra você que não sabe, que fica me enchendo o saco pedindo vídeo, três vídeos por semana, ah, é porque que tu não grava mais? A gente tá com um canal novo, na verdade, dois canais, dois canais novos. O primeiro é o do Talk Show, que é o Thiago André Show. Se você não assistiu, larga de seu otário, vai assistir. Toda terça sai vídeo novo, a gente tá entrevistando uma galera foda aí. O link tá na descrição do vídeo. E tem também o Bluecast. A gente tá fazendo o Bluecast, que é pra bater de frente e passar os otários lá do Redcast, que é o podcast de Redpill. E sem mais delongas, hoje a gente vai falar dele, que é um dejeto humano, que já passou aqui pelo canal, inclusive, até bota um trechinho aí da última vez que eu coloquei vídeo aqui sobre ele. Galera, hoje eu conheci o gabinete do presidente da república. Ó, a alegria, a alegria do pet. Quem tem animal, tá ligado? Quando você pega seu pet e deixa ele entrar no seu quarto, é essa alegria aqui, ó. Tem uma mesa aqui, ó, do tamanho de uma feminista. Ah, Nicos, isso é engraçado que eu entrei no teu Instagram, Nicos, eu tenho uma foto da tua mãe e eu vi que, pelo jeito, ela é feminista, né? Ela deve ser muito decepcionada. É uma pessoa, a sua mãe claramente é feminista e tem um filho igual a você. E ele tá de volta porque, às vezes, a bosta é tão grande, mas tão grande que pra ela, né, embora a gente tem que tá descarga duas vezes. Ele, que é o pet do Bolsonaro, ele que tem cabelo do saco do Bolsonaro na boca até hoje. Ele, que tomou vacina pra ir pro exterior fazer protesto contra a vacina. Ele, que nós conhecemos como Chupetinha. Estou falando, obviamente, você já sabe que a gente até colocou um trecho do vídeo aí. Ele, o maior pedaço de bosta ambulante que existe nesse país, Nicolas Ferreira. Esse grande desperdício de oxigênio nesse planeta, que é o Chupetinha. E eles seguem também uma pessoa tanto quanto curiosa. Ih, caralho, o Nicolas aí tá parecendo aqueles fãs malucos de diva pop que ficam acompanhando quem tá seguindo e quem deixou de seguir. Aparentemente, né, Nicolas é fãzaço do Sleep Giants, já fica aí, ó, stalker do Sleep Giants. Já fica de olho aí, pessoal. E aí, de quem vocês acham que Nicolas está falando, hein? Vamos lá, tô curioso pra ver, alguém arrisca algum palpite? Vamos fazer um bolão. Quem será que o Sleep Giants segue que deixou o Nicolas tão gutui, tão revoltadinho? Será que é o perfil da Choquei? Será que é o Orochinho? O Felca? A irmã Mônica? Quem será? Que é o Thiago Santinelli. Olha só, porra, quem diria? Quem diria, hein? Aí, ó, é o seu mestre. O seu youtuber favorito, o único que conseguiu fazer a extrema-direita começar a debater sobre discurso de ódio. Aliás, porra, vocês viram como é fácil, né, mano? Não é Thiago Salmonelli, é Thiago Santinelli. Tá vendo? É muito fácil. Pra você ver que até uma pessoa que não é alfabetizada igual o Nicolas conseguiu falar meu nome certo. Diferente de certas pessoas, né, que eu não vou nem falar o nome aqui pra não fomentar fofoca. Porra, vocês não tem ideia, maluco, de como eu fico feliz de saber que eu tô sendo argumento, tá ligado? O Nicolas tá me usando de argumento pra, porra, bater na galera, porque ele tá puto, porque eu sou a pessoa que dissemina ódio contra esses pau no cu de extrema-direita. E isso aqui pra mim é um motivo de alegria muito grande. Muito obrigado, Nicolas. Você fez minha semana aí com essa sua choradeira de sempre. Também aí um transhumorista, né? Se sente humorista, mas não é. Olha, eu vou te falar, eu não conheci esse termo aí, transhumorista, mas agora eu vou até usar na minha bio do Twitter, porque eu gostei muito. Muito obrigado. Mais uma contribuição sua pra minha carreira. E eu fico mais feliz ainda com essa sua análise incrível aí, porque quando eu penso em alguém que entende de comédia, é exatamente de você que eu lembro, Nicolas. Que é uma pessoa que nem mesmo os colegas de trabalho conseguem levar a sério. É só tu abrir a boca que geral já tá rindo da tua cara. Eu acho incrível, é uma pessoa, um comediante igual você, né, analisar meu trabalho. Gosto muito. E aí, seus lixos, não pula, não pula essa porra, não pula. Seguinte, agenda de show, onde estarei fazendo show nesse mês e nos próximos meses aí, ó. Te liga. Vitória, Marília, Assis, não sei onde fica também. Ah, não, São Paulo. Show no Stand Up, André Show, que é um show de stand up, com o elenco do Thiago André Show, que é o Talk Show. De que, recentemente, fez uma piada com uma pessoa matando o Luciano Hang. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Quem disse que era o Luciano Hang? Quem disse? No vídeo da Jovem Pan, eu já falei sobre isso e vou repetir. Se fosse realmente o velho da Havan, a gente tinha batido muito mais naquele personagem lá. Agora, qualquer velho careca de terno verde é o Luciano Hang agora. Porra, que é isso? No vídeo que eu gravei com o Djonga, onde a gente bate lá no rapaz, eu falo a frase Traz o idiota de verde. Vocês que ligaram ele ao Luciano Hang. Isso se deve ao fato, né, de que até vocês sabem que ele é um idiota de verde. Aí ele botou no teaser dele agredindo uma pessoa e essa pessoa era o Luciano Hang. Primeiro que eu nem considero o Luciano Hang uma pessoa. Já começa aí já. Porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma pessoa que deixaria a mãe morrer para defender um governo negacionista. E outra, galera, tem mais um ponto aqui. Aquilo não foi uma piada. Em nenhum momento aquele teaser foi feito com o objetivo de fazer comédia. Não foi fazer comédia. Aquele teaser foi pensado para deixar vocês, patriota, rasgando o cu de ódio. Porque, é claro, eu sabia que isso ia ajudar a divulgar meu show. E é exatamente o que vocês estão fazendo até hoje. O Nicolas, inclusive, levou o teaser para passar na câmera. Eu achei incrível a gente fazer uma produção que foi passada lá no Congresso Nacional divulgando meu trabalho para os outros deputados que não me conhecem. Chupetinha, muito obrigado. Vocês esquecem que quando vocês divulgam um vídeo meu no Stories ou em qualquer outro lugar, compartilhando, me xingando, vocês aí, bolsonarista, vocês têm que lembrar que você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Ela me assiste. E ou, se não me conhece, fica sabendo porque você compartilhou. Então, muito obrigado a todos vocês aí que caíram no objetivo do teaser. Quero exatamente fazer vocês me divulgarem. O especial tá quase chegando em um milhão e devo isso a você, Chupetinho, todos os patriotas e o pessoal da Jovem Pan também. O pessoal do MBL que tentou me cancelar aí também. Muito obrigado. Com um taco de beisebol. É, sem querer me gabar, mas essa ideia aí foi minha, tá? Eu que tive a ideia de pegar a referência do Bastardo em Glórias e essa foi a minha contribuição para o audiovisual brasileiro. Kleber Mendonça, te liga, hein? E depois, no final dessa apresentação, tem os mesmos usando uma estaca de ferro que é para poder queimar ali o gado. Porra, eu não entendi. Um ferro para marcar gado, marcando gado, que é a função dele. Qual é o problema? E outra, mais uma vez, tem que lembrar vocês para vocês não ficarem disseminando fake news aí. Não foi marcando você, Nicolas. Foi marcando a deputada Nicole. Seu nome, por acaso, é Nicole? O que tá acontecendo? Tá tendo crise de identidade agora, né? Nessa idade? Com o número 22 colocando na minha testa. Porra, ele fala, assim, como se não fosse uma representação ficcional, como se eu tivesse realmente marcado a testa dele com um marcador de gado. Mas, infelizmente, o vídeo não é tão bom assim. A gente teve que contratar um ator. Mas já fica o convite, Nicolas. Se você quiser participar na próxima, a gente queima a sua testa de verdade e você vai poder sair chorando pra cacete aí. Então, já fica o convite. Mas isso é o quê? Amor! Isso só pode ser amor! Puta que pariu, hein? Eu até hoje, mano, até hoje, porra, 2023, vocês ainda estão nascendo esse papinho aí de amor, mano. Que amor, velho! Vocês estão parecendo aqueles malucos que ficam fazendo live de NPC no TikTok, falando a mesma coisa toda hora. Vai tomar no cu. O amor venceu. O amor venceu. Milho. Milho. Ódio do bem. O amor venceu. O amor venceu. Pica. Ódio do bem. Meu amigo, eu tenho que falar quantas vezes, porra, quantas vezes, pra vocês entenderem que a era do rapaz e amor na esquerda acabou. Já era. Não tem nada de amor aqui, mano. Nada. Aqui é só ódio, de verdade. Puro e cristalino ódio, que é o que vocês merecem. Se acostuma logo, pô. Quanto mais rápido vocês se acostumarem, melhor. Acabou a paz de vocês na internet. E vocês sabem disso. Vocês sabem que vocês estão perdendo lugar na internet. E aí, por isso, vocês estão desesperados. Vocês estão malucos. Tentando cancelar todo mundo que é influenciador de esquerda. Vocês ficam inventando toda semana. Inventam alguma merda pra tentar cancelar alguém com algum motivo idiota. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal, esse mês, vai ser sobre esse assunto aí pra vocês que assistem e acompanham youtubers. Fala youtubers. Youtubers. Nossa, é horrível. Parece aquelas meninas que falam Instagram. Instagram. Acho que é o tipo de pessoa que eu acho que merecia pena de morte no Brasil. Pessoa que fala Instagram. Twitter. Twitter. Twitter e Facebook. Ah, não. Puta que pano. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer nesse canal é pra vocês aí que acompanham vários youtubers aí na internet. De esquerda, eu vou fazer um vídeo explicando sobre algumas coisas que vocês têm que começar a ficar de olho pra não ser otários de cair e virar massa de manobra do pessoal da extrema-direita. Porque eles estão malucos. Eles estão vendo que estão perdendo espaço na internet. Eles estão vendo já. Ou seja, não há nada do Snapdragon contra isso. Pelo contrário. Eles os seguem. Imagina por um minuto você ser um deputado federal e marcar audiência na Câmara dos Deputados só pra ficar chorando por causa das pessoas que um perfil no Instagram segue. Essa é a galera. Essa é a galera que fica pregando contra mimimi. Essa é a galera aí que marca uma audiência só pra ficar de mimimi falando. Aí, nossa, você viu quem fulano tá seguindo? Vai te fuder, maluco. Cresce, porra. Tu tá aí sobrevivendo aí nessa porra e ganhando dinheiro pra caralho. Dinheiro suado de contribuinte pra ficar chorando por causa de perfil no Instagram, maluco. Vai tomar no seu cu, porra. E assim, né, vamos deixar claro também mais uma vez. Eu tô achando ótimo. Eu já coloquei o áudio desse vídeo aí de você chorando, que o Sleep Giants me segue, como despertador. Porque eu já acordo feliz com a energia lá em cima. Sabendo que eu fiz você ficar choramingando aí lá no Congresso. Então eu poderia dizer que o Sleep Giants, eles fomentam o ódio contra quem discorda deles? Olha, dizer você pode até dizer, mas a resposta é não. Infelizmente o pessoal do Sleep Giants não é igual a mim nessa parte, né? Não estão aí jogando ódio em cima de vocês, fomentando ódio contra vocês, diferente de mim. O que o Sleep Giants faz é combater a disseminação de fake news. Quem fomenta o ódio contra pessoas como você sou eu. Esse mérito aí é meu e ninguém tira de mim, não. Não vem falar que o Sleep Giants tá fazendo, não. Não vem com isso, não. Sou eu. Porque afinal de contas, eu nunca pedi nenhum derrubado de perfil, doutor José. De nenhum deles. Ah, nunca pediu pra derrubar perfil no Instagram. Nossa, hein, caralho. Você não pediu, sabe por quê? Porque isso aí é light pra tu. Isso aí é suave, perda das merda que tu faz. Tu acabou de virar réu, ô chupetinha, seu babaca. Por expor o vídeo de uma aluna de 14 anos no banheiro de uma escola em Belo Horizonte. E tu é tão filha da puta que tu colocou a tua irmã, que é outra menor de idade, pra filmar a outra menor de idade. E colocar ela na internet na mira de um monte de psicopata imbecil igual a você. Se vocês realmente, pô, se importassem com criança, realmente fosse esse a bandeira de vocês, que vocês estariam mandando gente filmar a sacristia, a igreja católica. Vai lá, pô, vai lá, pô. Invadi a igreja católica, um cursinho lá de coroinha, que aí tu vai ver. Vocês vão encontrar coisa muito interessante por lá. Vai lá, caralho. Invadi a Lagoinha. Vai lá filmar os pastos da Lagoinha lá, caralho. Vai lá. Eu nunca pedi a cassação de nenhum deputado aqui, por expressão, por chegar e dizer que discorda de mil horas. Se fosse por isso, eu ia pedir a cassação de a maioria dos deputados quase que estão aqui, que são do Partido Comunista Brasileiro. Não, isso aí já não faz sentido nenhum, porque todo mundo sabe que o PCB já expulsou praticamente todo mundo do partido e não tem ninguém mais lá. Os caras são tão comunistas, mas tão comunistas, que nem o Jones Manuel era comunista o suficiente pra eles. Hoje em dia devem ter mais comunista no PSDB do que no PCB. É o pessoal do PCB aí, eu sei que vocês vão ficar putos, mas lembra-se que é só piada. Mas é verdade também, né? Vocês expulsaram uma galera e eu tô, né? Se ficar puto também, caguei. Tô nem aí. Na qual matou milhões só na ditadura de Mao Tse Tung? Eu não sei que livro de história é esse que o Chupetim está lendo, que tinha comunista brasileiro no regime de Mao Tse Tung. Eu não sei. Provavelmente é aquela porra lá do Guia Politicamente Incorreto da História Brasileira. Se tu puder, inclusive, caso não seja esse livro aí que eu acabei de citar, manda pra mim que livro é esse que tu leu, que tinha comunista brasileiro nesse regime lá do Mao Tse Tung. Manda pra mim. Manda pro meu CEP, que eu vou te mandar. Tô brincando, Nicolas. Não precisa mandar, né? Porque eu sei que você não leu livro nenhum, porque você não sabe ler. Mas eu não pedi isso. Eu, de fato, defendo a liberdade de expressão. Agora, isso não é liberdade de expressão. Porra, o que que é isso, mano? Vocês se sentem no direito de serem homofóbicos, transfóbicos, espalharem fake news, pregar contra a vacina, assediar a menor de idade por causa de sexualidade. E aí, tudo isso é liberdade de expressão pra vocês. Mas aí, nesse caso, quando é uma pauladinha na cabeça de um personagem fictício, aí vocês ficam no chororô. Mas não é liberdade de expressão, não. O que que é isso, pô? Eu acho que eu tenho o direito de pegar todo o desprezo e todo o ódio que eu tenho por vocês e transformar naquele teaser ali. Porque a minha vontade, como cidadão, se a lei me permitisse, né? Porque eu sigo a lei diferente de vocês. Se a lei me permitisse, eu estaria batendo na cabeça de vocês com um pedaço de palma e acedindo na vida real mesmo, tá ligado? Isso aí é uma atividade clara de fomentar o ódio contra quem discorda de você e tirar os meios de voz que nós temos. Não, não, Nicolas, eu sei que você é burro, sei que seu intelecto é muito pequeno, né? Eu sei que se colocar teu cérebro dentro da cabeça de uma galinha, a galinha provavelmente vai sair ciscando pra trás. Mas eu vou te explicar mais uma vez. O que o Sleepy Giants faz é fazer com que gente imunda, igual você, pare de ganhar dinheiro em cima de mentiras e do sofrimento alheio. O que eu faço, por outro lado, é só ódio mesmo, né? Eu tô cansando de repetir essa porra, porque vocês parecem que esquecem. Mas enfim, muito obrigado por essa choradeira toda. O melhor feedback que eu posso receber do meu trabalho é irritar a filha da puta como você. É só pra isso que eu fingo que gosto de trabalhar. Só pra isso. Boa tarde a todos. Hoje o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Que esquerda que disse que tu não pode falar no plenário no Dia das Mulheres? Que esquerda foi essa? O cara é tão burro, maluco, que ele acha que lugar de fala é isso. No Dia das Mulheres, só mulher fala, tá ligado? Ah, vai tomar no cu. Claro que o certo, né, pro Brasil ser um lugar melhor e melhor habitável, o certo seria você não abrir a boca nunca. Mas aí, né, infelizmente você ainda está vivo e não tem o que fazer. Mas se o seu conceito de lugar de fala foi esse, você só deveria falar no dia 8 de maio, que é comemorado aqui no Brasil o Dia do Burro. Exatamente. Tem um dia, tem um dia só pra sua galerinha poder falar. Então solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher. É engraçado que daqui eu só tô vendo um arrombado mesmo. E lembre-se, lembre-se que você paga imposto pra esse animal de carroça aqui ficar fazendo esse tipo de coisa. Ele fica aí, pô, igual eles mesmos gostam de falar, mamando nas tetas do Estado, recebendo dinheiro seu, contribuinte. E o retorno dele pra sociedade brasileira é isso aqui, ser um completo idiota. Tu percebe que o Nicolas Ferreira é o deputado mais idiota da história do Brasil, quando lembra que o Tiririca era assim no Congresso, ó. E o Nicolas é assim. Deputada Nicole. É, pelo menos ele já sabe como é que vai ser chamado na cadeia quando for preso. E eu poderia dizer que isso aqui são os desejos mais íntimos e profundos do Nicolas vindo à tona, mas aí eu estaria sugerindo que o Nicolas é gay. E eu não farei isso, jamais, porque a gente já sabe que a comunidade LGBT já sofre muito no Brasil, não precisa de mais essa ferida aí. Já estão tendo que lidar com o Renan Bolsonaro sendo expulso do armário, então vamos deixar o Nicolas quietinho. E eu tenho algo muito interessante aqui pra poder falar. Eu duvido muito, hein. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Primeiro, que espaços são esses exatamente que as mulheres estão perdendo? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E cerca de 90% das pessoas trans não têm emprego formal aqui no Brasil. Que belos espaços, hein, pô. Porra, que belos espaços que realmente, né, estão sendo roubados, né, pelas pessoas trans, realmente. Eu já sabia que vocês patriótas aí de extrema direita não gostam de mulher, mas eu achei que era um pouco menos. E assim, eu sei que o seu cérebro e o do seu eleitorado são do tamanho de uma uva passa, mas eu vou tentar te ajudar aqui. Homem e mulher é um conceito social e não biológico, tá? Então, larga de ser burro. Eu pedindo pro Nicolas Ferreira deixar de ser burro é muita... É muita esperança da minha parte. Essa crença de que as pessoas são homens ou mulheres não tem nem 300 anos direito, saca? E surgiu na Europa, no século XVIII. Que foi exatamente quando os governos começaram a classificar as pessoas. Tanto é que todo mundo sabe que existem pessoas que nascem com genitália ambígua. O popular, né, hermafrodita. Porra, Nicolas, quando você descobrir isso, porra, tua cabeça vai explodir, maluco. Então, ô chupetinha, seu babaca do caralho, elas não se sentem mulheres, elas são mulheres. Da mesma forma que você nunca vai se sentir um imbecil, porque você é um imbecil. E pra vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputado Alicone? E eu respondo. Eu não sei vocês, mas eu acho que aqui, lá no fundo, eles só estavam tentando realizar o fetiche dele. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Não, ô chupetinha, o que é isso? Mas quem faz isso não são as mulheres trans. Quem faz isso são os conservadores, tua galerinha aí, que vivem numa realidade completamente paralela, numa realidade alucinógena. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma mulher trans cantando o hino nacional pra um pneu. Nunca vi. Qual foi a última vez que vocês viram um traverti de pronome neutro, com o celular em cima da cabeça, piscando a lanterninha e pedindo ajuda pra extraterrestre? Quando é que foi? Ou então, quando é que foi que você se deparou com uma pessoa não binária oferecendo cloroquina pra uma ema? Me diz aí qual foi o último transexual que foi preso por cagar na mesa do STF. Me fala. Nunca, né? Sabe por quê? Porque essas pessoas vivem num mundo real. Elas são normais, ao contrário de você e dos seus amigos bandidos aí. Eu, por exemplo, posso ir pra cadeia, deputado. Caso eu seja condenado por transfobia. Porra, aí eu já acho uma crueldade da sua parte criar essa falsa esperança pra gente. Principalmente pra galera da cadeia que ia adorar receber a deputada Nicole na cela deles. E por quê? Porque eu xinguei? Porque eu pedi pra matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. É, no seu caso, é exatamente isso. Que bom que eu sabe. E aqui eu não tô defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui pra poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. Sim, né? A liberdade das pessoas serem homofóbicas, transfóbicas e preconceituosas. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Isso aqui, velho. Isso é só aquela velha tática da extrema direita de querer criar pânico moral. Em cima de qualquer coisa. Qualquer assunto pra eles é motivo pra criar esse desespero aí pra jogar lá nos grupos do Zap, tá ligado? E agora a novidade do novo motivo do pânico moral deles é banheiro. Banheiro unissex. É isso. Ele tá sugerindo pra gente aqui que uma mulher pode ser violentada caso um marmanjo entre no banheiro. Mas, né, se tratando dos amigos do Nicolas e as pessoas com que ele fez amizade, trabalhou junto, eu ficaria mais preocupado se uma mulher entrasse na casa dele. Pois é, né, Nicolas? Tu se preocupa tanto com as mulheres e com as crianças que fez questão de ser brother de um cara que foi preso por estuprar uma menor de idade. Ótima estratégia sua, hein? Porra. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. E aí a gente vem pro mundo real e vê que quem ameaça as mulheres no esporte não são as mulheres trans. Pra tu ver, né, Nicolas, que homem hétero não precisa se vestir de mulher pra assediar outras mulheres. O cara faz isso, porra, abertamente, no meio de todo mundo. Não precisa de banheiro unissex. Aliás, né, fica aí a pergunta. Por que que ninguém nunca ressalta o corpo e a sexualidade de criminosos quando o corpo desse criminoso é cis e a sexualidade dele é hétero? Por quê? Cadê, Nicolas? Você subindo aí no plenário, pô, fazendo lá o seu discurso aí, puto da vida, usando um jaleco de médico, cadê, porra? Estão perdendo os seus espaços, até mesmo em concurso de beleza, senhores. Não, não, espera aí. Desde quando beleza tem gênero? Desde quando? Além do mais, né, beleza é um negócio muito relativo, né? O pessoal fala que o Bolsonaro é feio, né, que ele tem uma cara horrível, todo fodido. Mas eu particularmente acho que nessa foto aqui ele tá lindíssimo. Olha esse sorrisão que maravilha. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso pra você. Ué, mas esse é tipo você que se sente deputado e quer impor suas burrices de crente pra todo mundo? A Apple, por exemplo, hoje ela tá homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher. Porra, quem diria, hein, maluco? Quem diria que as mulheres trans também são pessoas e são chamadas pra fazer propaganda, hein? Caralho, que problemão, quem diria? Mas, porra, pensa comigo, ô Chupetinha, podia ser bem pior, pô. Ela podia ter sido chamada pra fazer propaganda pra um governo que matou 700 mil pessoas numa pandemia. Que é algo aí que eu acho que te deixaria igualmente indignado, porque eu duvido que você goste de concorrência. Que, inclusive, é um ativista da obesidade. Eu posso tá ficando maluco, tá ligado? Eu posso tá vendo tanta merda aqui nesse canal que eu posso tá ficando maluco, mas até onde eu sei, não existe ativismo de obesidade. Não existe isso. Ninguém tá levantando bandeira e plaquinha e sejam obesos, vamos, obesidade é legal. Ninguém. Não existe essa porra. O que existe são pessoas que lutam pelo fim do estigma do peso. Só isso. Que, inclusive, é uma causa muito justa e séria. Diferente, né, de um moleque vagabundo que fica mamando nas tetas do Estado sem fazer porra nenhuma e vai pro trabalho botar a peruca loira na cabeça. Achando que fazer política é se comportar igual o vesgo do pânico. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Uai, porra, mas vocês não são a favor do livre mercado, pô? Que porra é essa? Que liberal é você, ô Chupetinha? Quer dizer que o livre mercado existe até o momento, né, onde a empresa decide contratar um transexual pra aparecer na propaganda. Aí a empresa tá errada, pega a mão invisível do mercado e enfira no meio do seu cu. E é claro que ele tá puto com a propaganda, até porque a única propaganda que o Nicolás Ferreira é a favor é essa aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Pessoal, todos vocês estão sabendo aí, né, que o Bolsonaro sofreu diversas multas. Olha aí nessa carinha, meu amigo, o olhazinho da burrice que eu sempre falo. Olhazinho vago, que tu bate o olho e tu fala, cara, não tem o cérebro aí dentro. Não tem. É por conta aí de processos jurídicos e estão tentando pressioná-lo financeiramente pra poder, obviamente, inibi-lo de continuar como oposição. É, e aí sai um relatório do COAF que diz que o Bolsonaro usou esse dinheiro pra pagar as contas, apostou na Mega Sena, distribuiu pra outros parentes vagabundos dele, acessou e até síndica de condomínio. Realmente, bicho, o gado é o animal mais fácil de enganar no mundo, na moral. Porra, é muita burrice. Conta as empresas de telemarketing, descobrir esse público aí, bicho, vai ser uma festa. Tá aí os dados, esses dados aqui são verdadeiros da conta aí, Pix, do Jair Bolsonaro. Porra, esse chupetinho é tão burro, velho, mas é tão burro que ele divulga o CPF do Bolsonaro na internet, pô, é muito burro, velho. E eu nem tô reclamando, porque eu soube que filiaram o Bolsonaro no PT usando o CPF dele, então eu até agradeço, me deu ótimas risadas. Eu só peço que alguém aí, pô, seja um herói de verdade, um justiceiro de verdade, e pegue esse CPF aqui do Bolsonaro e cadastre ele como mesário. Esse homem precisa pagar pelos crimes que ele cometeu de alguma forma. Se você puder ajudar, tenho certeza aí que tem mais, né, de milhões, né, milhões e milhões de brasileiros que podem contribuir aí com qualquer valor pra que ele pague aí essas multas e não sofra nenhuma retaliação aí por parte do Poder Judiciário, beleza? Eu também tô sofrendo diversas pressões aí, a gente sabe o quanto isso é ruim, mas graças a Deus tem pessoas aí com o coração verde e amarelo que estão dispostos aí a ajudar o homem realmente que mudou o Brasil aí. É, mudou, realmente mudou. Depois dele, todo mundo sabe o número exato de idiotas que moram aqui no Brasil, que é nada mais, nada menos que 58,2 milhões de pessoas. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui pra o Nicolas homem aqui? Homem não, moleque que se sente homem. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo, pelo contrário. O mais engraçado, bicho, é que ele tá tentando falar aqui com o eleitorado feminino pra ganhar o voto desse eleitorado. Ganhar o voto feminino. Ouçam bem, o voto feminino. O voto. Que foi uma das principais conquistas do feminismo pras mulheres. Foi o direito ao voto. O feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Nada disso, nada disso. O feminismo nunca exaltou a Damares. Nunca. Simone de Beauvoir que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia. E a esquerda fica em silêncio isso. Realmente, né, por que a esquerda brasileira não tá perdendo tempo agora discutindo o que uma mulher fez lá em 77 na França? Por quê? Aqui no barzinho perto de casa, meu amigo, não se fala em outra coisa. Se é que fez, né? Se é que isso aí é verdade. Porque quem soltou essa informação aí foi nada mais nada menos que Brasil Paralelo. Um site que tem tanta credibilidade quanto o e-mail de aumento peniano. E sabe o que é pior pra isso, ô querida Nicole? Sabe o que é pior? Gente que barra votação pra penas mais duras pra pedófilos. Foi exatamente o que aconteceu ano passado quando 224 deputados bolsonaristas impediram a análise de um projeto de lei que incluía a pedofilia entre o rol de crimes hediondos. Mas a gente entende, viu, Nicolas? Não precisa se explicar quanto a isso. Pode ficar de boa. A gente sabe que se essa lei passa, muitos dos seus amigos e colegas de trabalho, de partido, iam sair prejudicados. Pra provar o que eu tô dizendo a verdade, essa semana teve um amiguinho seu aí do mesmo partido que tava aí reclamando, dizendo que meninas de 13 anos poderiam ser tratadas como mulher pela lei e poderiam transar com maiores idades. Cadê você lá no plenário gritando e falando bosta lá? Cadê? E tenta ficar impondo pras mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é um monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. É muita loucura, né? O cara quer negar a existência de mulheres trans, pessoas que ele tá vendo aqui, que existem todos os dias, que estão em todos os lugares, tendo uma vida muito difícil, inclusive, por causa disso. Aí pra ele tem que exaltar personagens da Bíblia, pô, que virou novela da Record. Vai tomar no cu, maluco. Não sei se você sabe, Nicholas, mas se a gente estivesse ouvindo o que tá escrito na Bíblia, onde essas personagens aí que você citou estão, a gente estaria agora tacando pedra na cabeça de mulher. Mulher não podia nem falar, nem abrir a boca, porque é o que tá escrito lá. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família. É, quer dizer, pra ele aqui, né? Mulher só serve pra parir criança. E a gente achando que o Dário Dolabella era o feminista mais fora da curva que existia no Brasil. Porque dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres. Sem vocês nós não seríamos nada. Aí eu discordo com força, porque sem a mãe do Nicholas Ferreira, o Brasil seria um lugar incrível agora. Então, dá só uma olhada como um menino aí, né, de 15, 16 anos, já tem toda uma ousadinha, toda uma fala, uma narrativa, pra poder te acusar de transfobia, caso você não aceite o constrangimento que ele está fazendo dentro do banheiro. Esses aí são os conservadores, né, que estão preocupados com as crianças, mas não deixam elas cagar em paz. Isso que aconteceu no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte. E se você é pai e mãe, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho um recado pra você. Porque, é claro, né, qualquer pai, qualquer mãe, ia adorar saber o que um deputado que filma criança pra postar na internet tem a dizer sobre a criação de filhos, né. Isso aí é praticamente um pedagogo. Pra quem não sabe, ele botou a própria irmã, uma menor de idade, pra filmar uma menina trans no banheiro. E, pelo que a gente pode ver, a borricha é um negócio de família mesmo, assim. Espero que, quando passar dos 18, o irmão do Nítulos se liberte dessa maldição da borricha que caiu sobre a família dele. Lembrando que isso é uma criança, tá, assim, de um adolescente de 16 anos, que não tem muito recurso de argumentação, né. Ou seja, né, é exatamente igual o Nícolas. Aí a outra pessoa, a faxineira, ainda falou, você não pode impedir. Ela falou, isso não tá correto. Ela falou, toma cuidado, porque isso é transfobia. Ou seja, basicamente, ali a pessoa entra, gera constrangimento aí pra outras meninas, e simplesmente você tem que ficar calado diante disso. Quem tá gerando constrangimento é você ou seu filho da puta, filmando uma menina de 15 anos dentro do banheiro. Ela tá sendo constrangida, e aí tu quer dizer que ela que tá sendo errada? Na moral, isso aí, velho, puta que pariu, isso aí me deu um ódio, fodido. É, porque tu imagina assim, é uma menina trans, de 15 anos. A adolescência é um período conturbado pra caralho, independente da sua sexualidade, independente do gênero. É um período que foge a tua cabeça, você tem muitas questões pra lidar. Eu, pô, eu sou hétero e passei por muita merda na adolescência, muita coisa que me deixou traumatizado até hoje. Agora imagina uma adolescente trans. Só o sofrimento dela aceitar o que ela é de verdade pra ela mesma já é torturante pra caralho, saca? Porque ela sabe que vai ter que aguentar preconceito a vida inteira, e aguentar até a não aceitação da própria família. Daí a menina, com tudo isso na cabeça, todas essas questões pra lidar com ela sozinha, com 15 anos só, ainda tem que aguentar ser constrangida e filmada dentro de um banheiro. Pra depois, o vídeo ainda ser jogado no Instagram de um dos deputados com mais seguidores em redes sociais que a gente tem até o momento, que infelizmente é o Nico. E essa parte eu não entendo de verdade, porque crente fica falando de Jesus toda hora, né? Dizem por aí que são seguidores de Jesus. Então, me diz por que vocês não pautam as atitudes de vocês no que Jesus faria. Na moral, eu vou fazer um exercício aqui, tentar falar com o Nico como se ele fosse um ser humano, adulto, e que tivesse um cérebro. Tu já parou pra pensar, ô Nico, seu animal? Não me contigo. No estrago que tu fez na cabeça dessa mina aqui, pra um adulto já seria um baque psicológico muito grande. Agora tu imagina uma adolescente de 15 anos. Tu já parou pra pensar, ô Nico, que essa mina poderia ter se matado por causa de uma porra dessa aqui? É incrível, eu fico... eu não consigo entender. Como é que vocês falam que são seguidores de Jesus, que pregou o amor e tal, e vocês não têm, mano, um pingo de empatia no coração, tá ligado? Tu acha que Jesus ia fazer isso aqui? Ia chegar num banheiro lá e mandar uma pessoa embora de um banheiro? Porque ele acha que a pessoa é diferente e não poderia estar lá? Tu acha? Isso aí, essa atitude que tu teve, que tu botou tua irmã pra fazer, que tu é pior, que tu é tão merda, que tu é tão covarde, tão filha da puta, que tu ainda bota tua irmã pra fazer o bagulho. Tu acha que isso é amar o próximo como a si mesmo? Reflita aí, na tua casa. Eu disse que ia tentar falar sem te xingar, mas é impossível. Além do banheiro, né, outra obsessão que o Nico tem é o Bolsonaro. O cara tava na lua de mel e postou esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada. Com a chance de tubarão me impedir mesmo de entrar nessa água aqui. Não, Nicolas, pode ficar de boa, nenhum tubarão vai te impedir. O tubarão é um animal em extinção e não iria correr o risco de ter uma indigestão alimentar comendo você. E o maluco, aí tu vê que o bicho é tão burro que ele é negacionista de tubarão, simplesmente. Tem uma placa lá falando que tem tubarão, e ele fala, não, não tem não, eu vou ficar aqui. Porque, infelizmente, infelizmente, mas porra, não tivemos a sorte de aparecer um tubarão com fome naquele dia, infelizmente. Pode ter até baleia aqui, meu parceiro. Agora tu me responde, cadê o tsunami na hora que a gente precisa? Só pra levar esse maluco embora. Não aparece. Eu não me importo. Ninguém aqui me entende mesmo? Vamos ver se me entende aqui. Bolsonaro! Meu amigo, o cara foi pra lua de mel dele, gritar Bolsonaro. É o que eu digo sempre aqui, não dá pra discutir fascismo sem falar de conflitos de ordem sexual. Não dá. O nome disso aqui é querer pica e não saber pedir. Simplesmente. Na mão do Freud, meu amigo. Puta que pariu. Esse vídeo aqui ia gerar um livro, uma tese inteira só baseada nesse vídeo aqui. Olha aí que bonito. O maluco mergulhou igual um pedação de bosta, né? Mas na imaginação dele, isso aqui não é água. É o sêmen do Bolsonaro. Infelizmente, não condena isso. Me estranha muito uma pessoa que fala de cada 10 palavras, 11 é democracia, democracia, Estado Democrático de Direito. É, né? Falar de democracia e Estado Democrático de Direito deve ser estranho pra tu mesmo, né? Afinal, a galerinha, os seus eleitores aí, tem uma porrada deles que estão presos por terrorismo, né? Então... Mas eu te entendo, viu, Nicholas? Eu te entendo, eu sinto a mesma coisa pelo bolsonarista que fala de Cristo toda hora, mas na vida real apoia vereador preso por estupro de menor. Filma, adolescente, em banheiro, né? Realmente, onde é que esse mundo vai parar? Mas não consegue condenar o mal. Pra mim, quem não condena o mal é mal do mesmo jeito. Exatamente. Igualzinho quem vota em você. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer... Isso não cola, seu Miso. É, e aí não vai precisar se esforçar muito, né? Porque pra descredibilizar o Nicholas, não precisa fazer nada. É só deixar ele falar sozinho que as asneiras vêm por conta própria. Era a vez de que o ministro dos Direitos Humanos no Brasil falava o que quiser e todo mundo achava que ele era democrático. Isso, concordo mais uma vez. Agora que a Damares não é mais ministra dos Direitos Humanos, a gente não vai mais passar por isso. Agora não. Agora as pessoas têm isso aqui, ó, internet. E eu sei a raiva que vocês têm de mim porque eu deixo essa quadrilha desesperada. Obrigado, presidente. Pois é, tu deixa os caras desesperados mesmo, viu? Tu fez um vídeo, inclusive, que a gente assistiu, você divulgando o CPF do líder dessa quadrilha. Tu realmente deixa eles maluquinhos. Eu, sério mesmo, véi. Como é que as pessoas votam numa porra dessa aqui, véi? Como é que vota em alguém que claramente não vai fazer porra nenhuma durante o mandato? Nada. Não vai contribuir em nada pro país. Nada. O cara, assumidamente, vai pro plenário gravar reels pra postar no Instagram e ficar lá lacrando. Em um mundo normal, esse cara aqui não seria deputado. Seria uma página no Twitter com um avatar de anime. É isso aí. Mais um minuto pra tréplica, ministro. Isso, meu amigo. Agora senta que lá vai vir o papo. Papai vai te dar uma patada. Bora ver. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma em descredibilizar o melhoramento de votos. Lacrou, amigo. Lacrou. 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 Eu só não falo que a Nicole levou uma patada porque o gado é ele no caso, então não tem como. Ô, amigo. Nossa, lacrou. Ô, senhor presidente. Pelo menos. Lacrou, amigo. Parabéns. Já pode ser amigo do Janones. Pelo menos. Olha, meu amigo. Eu sempre fui fã do Silvio Almeida. Um grande fã. Já era fã. Mas depois de ver ele manter a civilidade diante de uma porra dessa aqui, eu virei mais fã ainda. Só no tempo desse vídeo aqui, eu teria mandado ele tomar no cu umas cinco vezes. Silvio Almeida realmente é um ser humano muito bom e um ótimo nome aí para governar o Brasil nos próximos anos, ouviu? Eu queria muito lançar a campanha Silvio Almeida Presidente. Isso era incrível. Quem é você para dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, o senhor presidente. Me espanta muito o Nicolas querer relativizar a pedofilia, sendo que ele mesmo é uma criança. Eu fico meio sem entender. E observe como é que os caras são filhos da puta. Eles estão falando, esse era o debate lá sobre casamento homossexual, os caras querendo dizer que pais homossexuais que adotam crianças, na verdade, são pedófilos, tá ligado? Olha o nível de mau caratismo dessa galera, tá ligado? E aí eu tenho que ouvir um pessoal me enchendo o saco. Aí você é muito agressivo com eles, aí você xinga demais, aí você usa palavras de ódio. Vai tomar no seu cu, porra. Eu tive que aguentar no meu Twitter, o dia lá que eu xinguei e fiquei rindo do cara que correu pelado no meio do jogo de vôlei feminino, e o cara tinha um pinto desse tamanhinho aqui, ó, e saiu correndo, e eu fiquei lá zoando o cara. Aí veio a galera de esquerda, um pessoalzinho de esquerda, me encheu o saco, porra, falar aí você está fazendo body shame, vai te fuder, porra. Aí não pode rir, aí você está rindo do corpo do cara, do tamanho do pinto. Meu amigo, tu quer que as pessoas não riam do tamanho do seu pau? É um negócio muito simples. Não bate punheta em público. Teve algo que ele me disse, que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos, inclusive um prefeito do PL. O nome dele é Rissan de Raim. Ele tem 65 anos, ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Por que isso não é família, deputado? Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema direita se levantando e supostamente se revoltando. Está se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, felizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Caralho, cara, não cansa de passar vergonha e de ser humilhado. Já faz parte da rotina do Nicolas ser humilhado no Congresso. Pelo menos para alguma coisa esse imbecil tinha que servir. Eu acho que eu vou começar um quadro novo no canal aqui, que é só vendo esses idiotas de extrema direita tomando patada de deputado de esquerda, deputado progressista, porque é um negócio maravilhoso. O único momento aqui no canal que eu consigo sentir alguma alegria no meu peito. Para a minha pergunta, para o meu tempo de gentileza, presidente Petitinho, mutoar. Para o meu tempo, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Mais chupetinha. Caralho, o maluco está sofrendo bullying no Congresso, mano. O maluco está sofrendo bullying de uns idosos, de uns tios que estão fazendo bullying com ele. Tão babaca, tão merda que esse maluco é. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Olha a carinha de choro do chupetinha, moleque. Olha essa carinha. Que bicha, mais cinco minutos e ele chama a mamãe. Mais cinco minutinhos aqui, ele dá uma choradinha para a mamãe. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Deputado. Presidente, só uma questão. Que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então, todo mundo que é adulto, para poder ver que isso aqui aconteceu. Ó, nossa, né? Então, quer dizer que você coloca a porra de uma peruca na cabeça, né? Para ofender pessoas trans. Mas quebra de decoro parlamentar e te chamar de chupetinha. Sério. Na hora de ficar fazendo discurso transfóbico, aí tu paga de doidão, né? Tu paga de machão. Mas aí, quando te chamam de chupetinha, aí, né? Só comprova por que te chamam de chupetinha e fica com essa carinha de choro aí reclamando. Vai te fuder, porra. Nicolas, um recadinho para você aqui. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Então, um recadinho aqui, ó. Olha nos meus olhos aqui. Uma dica para você não ser mais chamado de chupetinha. Vamos lá. Presta atenção. Cresce e larga a chupeta ou então para de mamar teus amigos no sigilo. Acabou. Não aguento mais essa merda. É o segundo vídeo que eu tenho que fazer sobre esse imbecil aqui. Então, me agradeçam por estar aqui destruindo a minha cabeça mais uma vez. Né, doutora Fabiola? Fica doida toda vez que ela abre o meu canal. Ela vê que eu estou mais descontrolado ainda. Aí eu tenho que fazer o quê? Tomar mais remédio. Mas então agradeçam aí também ao pessoal do Apoia-se. Que é por causa deles que tem esses videozinhos aqui maravilhosos para vocês poderem assistir. E eu poder pagar um salário bom para esses vagabundos que trabalham para mim. Não se esquece de se inscrever no meu Instagram. Tá aqui ó, arroba Thiago Santinelli. Segue lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. É muito importante você comentar para o engajamento do vídeo. Os haters vêm aqui, os babacas, e ficam me xingando, achando que é um problema. Seus idiotas do caralho, vocês estão fazendo o meu vídeo crescer na porra do algoritmo. Larga de ser burro. Quer dizer, não. Continuem sendo burros, continuem comentando. Eu agradeço. Então é isso. Até a próxima. Caralho, eu não esperava isso aí. O que foi, pô? Nossa, o meu olho foi. Caralho. Tu, como é que tu vai querer editar meus vídeos dizendo que tu não assiste meus vídeos? Não, eu não lembro. No final deu um tempo que ia aparecer na telinha dos vídeos, pô. Sim, eu sei, mas eu não estava preparado com esse vídeo. Mas todo vídeo eu dou dedo. Tu nunca assistiu. Como é que tu quer ser meu amigo dizendo que tu nunca assistiu? Ah, vai te foder, pô. Porra, hoje? Não, tem vezes que acontece um negócio que é muito engraçado. Ah, aliás, pode parar isso aqui? Pode.